se vê a moça na natação eu faço natação de manhã ela falou assim, meu Deus, você na água você parece que não existe aqui na na piscina eu disse, é que eu não nado eu respiro e quando eu respiro o tempo passa pra mim e ela não me vê porque é incrível como de manhã cedo quando a gente está distraído adora fazer barulho quando você vê uma pessoa que de manhã fala muito, muito, muito eu penso inclusive o que ela vai dizer até noite ela não está falando ela está fazendo barulho e nessa hora ela não vai ter intuições nessa hora que ela tem que trabalhar muito, você não sabe o número de pessoas que trabalha pra se distrair tanto que é que eles tem pavor de se aposentar porque eles tem que voltar pra cá e daqui um tempo a gente vai parar de trabalhar daqui uns 20, 30 anos a gente não vai mais trabalhar quase nada o que vão fazer? vão voltar pra casa porque a gente não trabalha a gente se distrai por longo tempo a gente achou um jeito pra se distrair pra não vir pra cá na medida que você vier pra cá você vai começar a intuir e você vai ficar junto com muitas pessoas queridas você vai ficar nos lugares certos onde você deve estar você vai se ocupar de coisas que é próprio do seu propósito e você não vai ter tristeza e nem raiva de existir e aí eu aos poucos terminando minha palestra eu quero dizer o seguinte pelo amor de Deus começa a entrar nessa em vez de ficar olhando pros outros quem eu devo ser em vez de olhar pra fora o que é que eu devo fazer começa a observar dentro quem você é e o que que o teu coração mais deseja fazer nessa época porque aquilo que tuas mãos fazem espelham o coração e quando o que tu faz com as mãos não te dá mais alegria o coração já tá te mostrando que é um outro lugar onde você tem que fazer antes que alguma coisa aconteça fora dentro ela já é premeditada e antes que dentro de ti alguma coisa seja premeditada o infinito já te mostrou em forma de intencionalidade e se você ficar ligado na intencionalidade intuitivamente você vai estar tão presente que você vai ser pra esse mundo aquilo que você deveria ser e isso se chama conexão sincronicidade ou se você quiser espiritualidade e o fruto disso se chama felicidade e aí eu vou te falar uma coisa se alguém de você vier aqui daqui um pouquinho e perguntar o que que eu faço sabe o que eu vou falar pra você vá e seja quem és pelo amor de Deus depois do congresso hoje vai e sejas quem és como assim sejas quem és seja tudo do teu jeito mas como do meu jeito caminha do teu jeito fala do teu jeito trabalha do teu jeito relaciona do teu jeito faz do teu jeito porque que nem você não tem ninguém que tem jeito nem gêmeo vem pra fazer nem gêmeo vem pra fazer do outro aliás eu sempre acho que gêmeo é uma alma grande que não coube numa pessoa só mas ninguém vem pra fazer a mesma coisa ninguém vem pra fazer a mesma coisa ninguém vem pra trazer a mesma coisa eu adoro nessa época inclusive do meu trabalho uma época quando eu tava meio perdido e distraído eu olhava que estilo de personalidade a pessoa tinha e que neurose ela tava vibrando hoje eu olho nos olhos da pessoa e penso o que é que essa pessoa tá trazendo que só o olhar dela nesse mundo traz do infinito pra cá e o que é que tá doendo na vida dela que ela não permite que ela seja quem ela é e expresse livremente aquilo que ela é e quando eu te digo vai e sejas quem és larga o estilo larga o estilo muda o jeito em vez de olhar pra lá e ver o que que esperam de ti e você vai agir fica aqui olha pra lá que tu vai enxergar qual é que é o teu lugar qual é a tua estrada porque ali só tu vai passar e isso é o propósito vai e sejas quem és eu já tô satisfeito porque a história que eu vim contar hoje eu já disse é interessante que cada pessoa que vem aqui vem pra contar uma história de si cada pessoa nesse mundo veio pra contar uma história vai e sejas quem és é com tua história que o mundo cresça com a tua história do jeito que ela é pela luz e pela dor pelo amor e pela dor ela vem mostrar ao mundo alguma coisa que sem essa história do universo mais alto do mistério abrangente a gente não viria e muito menos sente acredita na tua história não fica com medo porque não vai te faltar nada quem te joga no mundo é o mesmo que te cuida na estrada confia muito não pode ser que você veio dar errado só que não fica com medo o medo é o primeiro obstáculo o primeiro obstáculo diabólico que tira a tua luz não fica com medo segue segundo nunca nunca nada vai te faltar tu só vai ter o que vai precisar e aí não vai gastar tempo pra cuidar o que não vai servir tu vai ter o que tu precisa e quando ficar assim você é leve porque você não tem no seu peregrinar você não precisa levar uma mochila nas costas você tem o seu ser você tem a si mesmo no seu caminhar você não precisa levar conceitos porque você a todo instante tem uma oportunidade de uma mensagem de um sinal e de uma luz a toda hora o que tu precisa tu encontra no caminho estrada fora e assim tu não precisa pensar muito lá na frente olha muito o que está ali na frente porque as portas se abrem bem perto um dia aquele que estiver lá na frente vai estar ali na tua frente e cada passo que você dá pra frente quando você está bem presente tudo que vem de trás muda de significado e lá no fim da vida em vez de ter uma vida desastrada você tem uma vida muito rica que você tem muitas coisas para enxergar tudo de uma vez muito sincronizada que é o momento que você vai partir quando você tem no seu processo criativo a noção da inteireza que você é pois na última hora o tamanho da alma consciente que você tem vai ter o tamanho do voo que você vai dar a última intuição a mais consciente de todas e a mais presente que ela seja a maior e a mais profunda porque você vai ter o voo do tamanho da última intuição e isso é o que cada um de nós espera que de passo em passo de intuição em intuição de sincronicidade sincronicidade a gente chega no fim de uma jornada onde é preciso procurar o significado para chegar na última hora quando você não precisa mais de significado pois a inteireza de tudo naquele instante vai te ser dado e o que mais a gente precisa é se enxergar inteiro para não ter que voltar a buscar um pedaço que ficou aqui para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros precisamos do seu apoio clique no link do apoio-se na descrição desse vídeo e saiba mais se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar as notificações